Bom dia, bom dia, segundo, e eu já começo a semana trazendo novidades boas, maravilhosas pra vocês. Gente, a Juliana Variedade só pode ter pirado. Hoje cedo ela disse, Samanta, dê uma louca, vou fazer 25% de desconto para praticamente quase todos os produtos da loja. Gente, mês das mães, né? Justa essa homenagem. Então você corre pra Juliana Variedade, adquira o presente da sua mãe. A opção não vai faltar. Temos joias, semijóias, pratas, fones de ouvido, acessórios para celulares, maquiagem, com a mulher que não gosta de maquiagem, né? Então corre pra Juliana Variedade, adquira o presente da sua mãe com promoção. 25% de desconto, então não perde essa oportunidade. Dia das mães tá chegando e eu vou tá aqui divulgando durante todo esse mês as promoções que a Juliana Variedade vai estar fazendo pra vocês. Corre, não perca a oportunidade, viu? Ó, Juliana... Ah, e só pra lembrar, quem não sabe o endereço da Juliana Variedade, a loja está situada ali em frente à Praça do Balão, tá bom? É bem facinho. Corre lá, adquire o presente da sua mamãe. Carre. Carre.